É, pessoal, é isso aí. Depois da lhama cuspideira, a dona nenê da grande família e a Andréia Beltrão declarar voto em Lula, dessa vez foi a vez da Aline Moraes. Abre aspas pra ela. Pra mim, falar de futuro é falar fora Bolsonaro. Com ele é impossível. É como se a gente estivesse estagnado para pior. Ele destruiu o Brasil, destruiu tudo. Essa aí deve ser a mistura da Anitta com a Dilma. Estagnado para pior foi demais. Lembrando que eu deixei aqui na descrição um curso gratuito pra você aprender a criar seu canal no YouTube do zero e começar a faturar aí de dentro da sua casa. Bom, dessa forma você não precisa ficar implorando a volta de um ex-presidiário para que sua vida melhore. Não esqueça de se inscrever no canal e deixa também aqui na descrição o nome de algum ator global que acha que vai salvar o Brasil. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!